E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos bora conversar sobre um assunto que vai trazer muita paz, tranquilidade e você vai conseguir criar seus filhos em meio a natureza. Chegou a Presidente Figueiredo o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família, uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou, porque eu também sempre sonhei com esse lugar, no meio da floresta amazônica. Cachoeiras Residencial e Resort, venha viver a vida de verdade. Se eu tenho? Mas rapaz, se eu não tenho um terreno. Leandro, ainda está me perguntando se eu tenho um terreno lá no Residencial Cachoeiras. É óbvio que eu tenho, aquela corredeira exclusiva só para os moradores. Claro que eu tenho um terreno lá. Fernandes e Ed, beijo, me liga. Não precisa me ligar não, tá? Mas é aquela história. Vamos ver o trânsito? 11 horas, 12 horas e 2 minutinhos. Gente, esse aqui é o Waze. A gente está vendo ali que a Constantino Nery está bem engarrafada. Não está mais o acidente lá. Eu não estou mais vendo aquela sinalização de acidente de trânsito lá na Constantino, mas as duas vezes estão congestionadíssimas, né? E a Djalma, tanto no sentido do bairro centro, quanto no sentido centro-bairro, vamos com imagens ao vivo do Luiz Rodrigo, do Luiz Carlos, que é o cinegrafista que está nesse momento lá na Constantino Nery e vai trazer informações pra gente, imagens pra gente ao vivo do trecho da Constantino Nery. Olha aí, ó. Trânsito pesado nesse trecho aqui. Esse trecho aqui é mais ou menos ali nas proximidades do Parque dos Milhares, onde as pessoas estão fazendo o retorno, né? Ali, quem está vindo ali pela Constantino e quer pegar o São Jorge, tem que fazer o retorno por baixo ali do Parque dos Milhares pra poder dobrar o São Jorge. Estamos vendo bastante movimentação de trânsito. A gente está vendo que os carros ali estão, mas está fluindo, tá? Tem muito carro, mas está fluindo. A gente não vê carro parado ainda bem. Vai ter jogo? Vai ter jogo? Vai ter jogo quando? Quando é que é o jogo? Amanhã! Vai ter jogo amanhã, Vasco e Corinthians. E a gente está com uma super promoção lá no nosso Instagram. Quem acessa o Instagram da TV e Tempo Online está vendo lá a camisa do Vasco e a camisa do Corinthians. Quem é corintiano participa da promoção da camisa do Corinthians. Quem é vascaíno participa da promoção da camisa do Vasco. Está aí, ó, as duas promoções. Lembrando que o sorteio será hoje, às 5 horas da tarde. Vai ser às 5 horas da tarde pelo Instagram. Vamos ver quem está com mais curtida. Eu não consegui ver a outra, viu, Meire? Me ajuda aí. Vamos lá, curtidas. Gente, cadê os corintianos? Vasco está com 12.800 curtidas. Ah, não. 888 curtidas e 12.000 comentários. Quase 13.000 comentários. E o Corinthians com a metade, gente. Está com 435 curtidas. 3.079 comentários. Cadê esse pessoal, gente? Cadê os corintianos? Vocês não vão querer, não? A camisa? Quem que vai ganhar? Vai ser só o Vasco que vai ganhar, é? Vai ser hoje. Ou está acenando aqui, gente, que vai ser o Vasco. 5 horas é o sorteio ao vivo pelo Instagram, não é isso? 5 horas ao vivo pelo Instagram. Então, você que está ligado aí, que quer participar do jogo. Cadê? Deixa eu... Eu estava com os ingressos agora há pouco. Vem comigo aqui, Leão. Já que está com essa câmera no ombro, então vamos embora trabalhar. Olha aqui, ó. Um beijo, Tiago. Tiago, um beijo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Os dois ingressos aqui, um par de ingressos. Um par de ingressos de um e um par de ingressos do outro aqui à frente. A pessoa tem que fazer igual a Aira Stark, né? Fazer com a espada. Ainda bem que eu não estou na guerra de Winterfell. Está aqui, minha gente, tá? 12 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado, 5 horas é o sorteio, tá bom? Quem traz agora aqui mais informações sobre como é que vai ser esse jogo e tudo é o Luiz Rodrigues, que foi lá conferir logo cedo e vai trazer os detalhes para a gente. Fala, Luiz. O palco da partida já está quase pronto. Afinal, a disputa entre Vasco e Corinthians já é neste sábado, na Arena da Amazônia. Quem quer acompanhar a partida e ainda não comprou o ingresso, é bom correr. Os dois times chegam a Manaus em busca dos três pontos. O Vasco foi derrotado nesta última quarta-feira para o Atlético Mineiro por 2x1 em São Januário. Já o Corinthians conseguiu garantir uma vitória por 1x0 contra a Chapecoense. Agora, em campo neutro, mesmo com o Vasco como andante, a promessa é de um jogo disputado. As equipes chegam em Manaus nesta sexta-feira. O Vasco na madrugada e o Corinthians aterrissa na capital às 5h30 da tarde e vai para o jogo sem treinar. Você quer garantir seu ingresso? Corre. R$ 80,00 a merca e bancada cadeira. Basta você trazer um quilo de alimento não perecível na hora de entrar no campo, na hora de entrar na Arena, que você vai poder pagar apenas por R$ 80,00. Então não fique de fora. Corre na Amadeu Teixeira, na biateria, na loja Adge do Manaus e Amazonas Shopping, loja MG Surfers, suma uma conta negra e grande circular. Não perca esse grande jogo. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de que a Arena possa receber mais de 30 mil torcedores. 12 horas e 6 minutos, 5 horas da tarde, será o sorteio pelo Instagram lá do TV em Tempo Online. Então não se esquece, põe aí no relógio, marca aí no celular o alarme para não perder o horário, tá? Vamos falar de segurança? Falta de segurança no centro de Manaus tem assustado moradores, comerciantes, consumidores e quem só está passando. Homicídios têm sido constantes, principalmente ali no entorno, na Praça da Saudade. Vamos ver. Área central de Manaus. Quem vê essa movimentação de dia nem imagina que a violência impera por aqui durante a noite. Nos últimos dias, essa parte da área central se tornou palco de roubos, assaltos e até crimes. Grande parte deles é pelo tráfico de drogas, que segundo a polícia, é intenso aqui no local. Na noite da última terça-feira, dois jovens foram executados a tiros em praça pública. O motivo seria a disputa por um ponto de venda de drogas. No bolso das vítimas, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes. No dia 26 de abril, no mesmo local, um venezuelano também foi morto a tiros. Ele estava vendendo bombons quando foi surpreendido pelos atiradores. E a violência não para por aí. Em um bar próximo, no último dia 20 de março, dois homens também foram baleados por ocupantes de um carro. Um deles morreu. A polícia prendeu na noite desta quarta-feira uma quadrilha suspeita do duplo homicídio da última terça. Com eles, foram apreendidas drogas, armas e dinheiro. Na delegacia, o grupo confessou a autoria do crime. O William, no caso, acabou confirmando que ele tinha cometido o homicídio na noite de terça-feira, o duplo homicídio na noite de terça-feira, e que ontem ele teria retornado à praça para terminar o serviço, porque ele tinha recebido o pagamento para fazer três serviços lá, três homicídios no local. Os policiais informaram que estão sendo feitas rondas ostensíveis nessa área, que já é considerada vermelha. Mesmo assim, as pessoas ainda têm medo de frequentar o local. Olha assim, olha essa praça que já foi boa antigamente, o pessoal vinha com a família, mas agora a pessoa corre perigo, né? Pois é, e é quem fica no prejuízo, é quem quer passear pela Praça da Saudade e não pode. Vamos lá para o interior do estado, porque lá em Santa Isabel do Rio Negro, um homem ficou perdido por dias em mata. Quem traz os detalhes é o Jackson Salvaterra. Olha que história interessante que veio lá do município de Santa Isabel do Rio Negro. Um piaçaveiro saiu para caçar e se perdeu na floresta desde o dia 27 de abril. Ele, meio debilitado, contou para a nossa equipe que o tempo que passou perdido na floresta, ele se alimentava de frutas e bebia água da chuva. E uma certa noite, enquanto dormia, uma cobra veio e o picou. Foi aí que ele lembrou dos remédios caseiros de sua mãe e começou a se automedicar. Cinco dias depois de estar perdido na floresta, ele chegou às margens do Rio Negro, onde construiu uma jangada e navegou por cerca de dois dias, até chegar a uma comunidade já no município de Barcelos, onde recebeu os primeiros atendimentos pelos comunitários. Devido à distância entre esta comunidade e a sede do município de Barcelos, os comunitários viajaram cerca de mais dois dias de viagem, onde ele foi levado até o hospital e passa bem. Ele já se encontra no município de Santa Isabel do Rio Negro. Essa, Marcia, é mais uma história que teve um final feliz. Eu volto com você aí no estúdio. Irmão, cara preparado, cara preparado, náufrago. Ele construiu uma jangada igual o Tom Hicks. Salva de palmas para o Ribeirinho, que sabe tudo da floresta, que não é Ribeirinho Nutella. Ele é Ribeirinho Raiz. Salva de palmas. 12 horas e 10 minutos. Agora a gente muda de assunto e eu vou chamar uma pessoa muito legal, muito especial, que está toda arrumadinha. Vem para cá, Li. Oi, Márcia. Li Vasconcelos. Tudo bom, Li? A Li, que é responsável pelos produtos da Mondelli Brasil, né? Gerente de produtos lá da Mondelli Brasil. Tu está vendo que eu estou te ajustando. Tu não acha estranho não, viu? Eu estou precisando de uma expressão aqui que é para poder te ajustar. E olha só, Li, a Li veio hoje aqui para mostrar uns produtos muito legais para poder trazer para a gente, para trazer para a gente ali o que é presente do Dia das Mães. Vem um pouquinho mais para cá, Li. Vem, sim. Só um pouquinho, tá bom? Pronto. Quais são as novidades do Dia das Mães, Li? Isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo, né, Márcia? E a gente tem muita novidade na Mondelli Brasil, né? A gente tem muita novidade na Mondelli Brasil. E hoje eu trouxe o desabier, trouxe camisola para você dar uma olhadinha, para todo mundo estar aí olhando. E participando, baixando o nosso aplicativo, você vê todas essas novidades. Então, a nossa querida Hariane Paiva está aí com o desabier na cor rubi. Maravilhoso. Olha o S, Hariane. Isso. Muito lindo isso mesmo. E ela está vestindo também o nosso camisola, que é todo rendado. Você que pode estar usando o desabier ou com camisola ou com lingerie, da forma que você quiser. Quais são as lojas que a gente encontra essa camisola? O desabier é o que está nos ombros da Hariane. A gente chama de hobby também, né, Márcia? É, a gente chama de hobby, mas eu gosto assim, curtinho. Né? Muito legal, linda a camisola. E a tendência agora, não é mais aquela camisola longa, não sei que seja noites duplices, né? Aquela coisa. Então, a tendência agora é essa camisola curtinho. E os hobbies também agora vem tudo curtinho. Até porque a gente está num calor danado. Eu não gosto de nada, nunca com o preto não me apertando. Exatamente. Não gosto nada das minhas pernas na hora que eu estou dormindo. A Lili, ela dorme com pijama, é de calça. Você é doido que eu vou dormir com pijama de calça, Lili? Exatamente. Eu gosto de estar livre. Dormir assim, acordar livre e tal, né? Então, pronto. Dá uma viradinha aí, Hariane, para a gente ver os detalhes. Olha só as costas. Olha que lindo isso. Dessa camisola, segura aí. Olha as costas da camisola da Hariane, que está aqui todos os dias, que você vê sempre a Hariane falando sobre a Mondelli Brasil. É, exatamente. Obrigada, Hariane. E agora eu vou chamar a Gabi. A Gabi que está aqui, ó. A Gabi linda, que veio com uma camisola e um desabier na correnta. É, e um desabier em ceitinho, exatamente. Se você ver, por favor, Gabi, veste novamente aí um pouquinho. Veste de novo o desabier, rapidinho. Dá aí uma voltinha para a gente mostrar as costas do desabier, tem aí um detalhezinho, né? Um babadinho, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Isso, que amarra na frente. Isso, um lacinho. Então, assim, tem gosto para tudo. Tem aí de manga comprida, se você não quiser, que a gente chama de flare nessa manga. Isso, olha que lindo. E tem outra que a gente está chamando de arabesco. Isso aí, para dar uma pinta com o marido. Eu já gostei desse negócio. Hoje, já está sedução, né, Márcia? Dá uma pinta com o marido. Ô, Robinho, meu filho. A pessoa gosta muito. Exatamente. Para comprar, a gente vai onde? Faz o que? Pronto, você pode estar fazendo seu cadastro, estar ligando no nosso call center, no 3211, 3311, 3111, ou conversando com as nossas consultoras, 994, 37, 39, não, 9440, perdão, 3927. 993, 40. Exatamente, 3927. Ok. Então, você pode estar falando com as nossas consultoras nesse telefone, né, que é o nosso WhatsApp oficial. Ou em uma das nossas lojas, nós temos uma loja na Eduardo Ribeiro, logo ali no Edifício Cidade de Manaus. Temos também na Rui Barbosa, esquina com Saldanha Marinho, ou na Zona Leste, na Altais Mirim, tá? Na Grande Circular, na Altais Mirim. Vem cá, Gabi, fica aqui. E também na Estrada do Manoa. Tá bom. Muito obrigada, Ali. Você está vendo as duas lindas aqui, com duas camisolas e os desabies, que são os casaquinhos que ficam aqui, para eu ensinar, para explicar para você que está aí do outro lado, que eu não sabia que tinha esse nome. Eu tomava tudo de hobby. Obrigada. Obrigada, Rairiane, obrigada a Gabi. E um beijo para a Narjara, que é irmã da Rairiane. Um grande beijo, Narjara. Beijo para você. Obrigada, Ali. Obrigada a todos que vieram hoje aqui. 12 horas e 14 minutos. Com essa imagem linda, a gente chama o Emerson Santos e mais um Minuto Oferta. Estou aqui, é claro, no programa da Comunidade, no Minuto Oferta, para te falar de uma mega novidade. Eu estou no coração do centro da cidade. Sabe onde? Eduardo Ribeiro. Ensinar Eduardo Ribeiro tem as principais lojas da cidade. É claro, tem que ter a loja que está dando o que falar na cidade. Shopping da maquiagem. Isso mesmo, não paga de doida. Vim para cá, minha amiga, para você comprar, economizar. Ale, que promoção é essa de inauguração amanhã, viu? Não é hoje, é amanhã. Amanhã inaugura aqui, bem pertinho do relógio, mais uma loja do shopping na maquiagem, gente. E que inauguração. Vai ter muita coisa na promoção. Aproveita, já vamos começar a falar de promoção. Teremos base da Ruby Rose nas tonalidades L1 e L2 por apenas R$ 1,99. Preço imbatível. Preço imbatível para acabar com a concorrência. Teremos também aqui, ó, os nossos esmaltes Belo Charme por apenas R$ 1,00, gente. R$ 1,00? Maravilhoso, R$ 1,00. Cores novas aí, super lançamento. Teremos também aqui, ó, as paletas da Ruby Rose por R$ 9,99. Então quero todo mundo aqui. E mais aqui, ó, uma imperdível. De R$ 28,00 apenas amanhã aqui, ó, na nossa inauguração por apenas R$ 5,00, meu povo. De quanto? De R$ 28,00 por R$ 5,00. Meu Deus! Lembrando que são preços apenas aqui para a loja do Eduardo Ribeiro. Quero todo mundo aqui, porque também tem surpresa para os 50 primeiros que chegarem. Vão ganhar um voucher maravilhoso de R$ 50,00. Então pronto, chega cedo. Amanhã, sabadão, chega cedo para essa mega inauguração. Porque as 50 primeiras pessoas que chegarem aqui na Eduardo Ribeiro, quase em frente ao relógio, vai ganhar o quê? Um voucher de R$ 50,00 em compras. Maravilha! Então o que você que está esperando, hein? Prepara, traz toda a família para você comprar na loja que está dando o que falar, na cidade. Shopping da maquiagem, a única, o menor preço, a facilidade e um leque de promoções, é claro, para você, todos os dias. Vamos fazer o seguinte? Está bom demais, né? Daqui a pouco eu volto. É contigo, Márcia. Eu volto com mais promoções e ofertas. Contigo! Olha, eu senti saudade do bumerangue, viu, Emerson? Vou logo avisando. 12h17, vem cá comigo que a gente vai ver como é que está o trânsito na Constantino Nery, com imagens. Do Luí? Ah, não! Quem está pilotando esse drone? O Davis? Davis está mostrando as imagens da Constantino Nery. A gente está vendo ali, ó, sentido, bairro, centro, trânsito muito forte, muito congestionado, principalmente nas proximidades ali daquele trecho que está interditado. Olha, amanhã, por volta das 8 horas, ao redor da Arena da Amazônia, o trecho vai ser interditado por causa do jogo. A gente, não, eu acho que eu confundi o trânsito, é no sentido centro-bairro que está interditado. Está ali a parte que está sendo, está em obra, sentido centro-bairro está interditado, está bem congestionado o trânsito. E no sentido bairro-centro, a gente está vendo que está fluindo ali naquele trecho do desvio, no desvio do São Jorge. Mas a gente vê que está com trânsito, mas está fluindo, viu, gente? Está um pouquinho pesado, mas o trânsito está fluindo, sim. Está tranquilo ali, está favorável para quem está pegando a Constantino Nery no sentido bairro-centro. Tá bom? Então fica ligado. O Emerson está me chamando de novo, o Emerson. O Emerson hoje, o Emerson está com saudade de mim. Está me chamando direto. Emerson, volto contigo, que eu não te deixo no vazio. Tenho certeza absoluta que você, mulher atual, você, mulher que está me assistindo, olha para mim, ó. É, você mesma, você adora maquiagem, adora produtos de beleza. E essa loja amanhã, mega inauguração, sabadão, vai parar o centro, viu? Vai parar a cidade, essa mega inauguração, Shopping da Maquiagem, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Vamos parar o centro da cidade, ó, que vou mostrar para vocês com mais detalhes os nossos esmaltes, que estarão amanhã aqui na loja do Eduardo Ribeiro, por apenas R$ 1,00, meu povo. R$ 1,00, já estou maravilhada, já quero todas as cores, nova coleção, nova coleção. Belo Charme, que Belo Charme arrasa, vocês sabem disso, que além de esmalte, tem cílio, tem cola para cílios. Então tem uma infinidade de produtos que vocês só vão encontrar no Shopping da Maquiagem, gente. Aliás, é a loja completa, aí você pergunta, ah, tem aqueles porta-treco, tem aqueles produtos para você ter no seu salão de beleza? Tem, sim, 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 temos e muito mais, e muitos lançamentos também e novidades, não é isso? Temos muitos lançamentos, novidade, cosméticos, temos aqui os nossos acrílicos maravilhosos para deixar o seu espaço aí muito mais organizado. Então convido vocês para virem aqui conhecer nossa nova loja amanhã, Avenida Eduardo Ribeiro, número 50, bem próximo aqui ao relógio. Então pronto, 50 primeiras pessoas, como é que é? 50 primeiras pessoas que chegarem amanhã na loja vão ganhar um voucher de 50 reais em compras. Então tu já aproveita a partir das 9 horas, loja aberta amanhã. Não paga de doida! Então vem amanhã para essa mega inauguração, traz a família toda, gente. Pense numa loja, eu estou só conferindo as promoções, as ofertas que amanhã vão estar na loja aqui nessa mega inauguração para você comprar muito, muito, muito e economizar. Compre, 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 compre! Vamos lá, é isso aí, estamos te aguardando, te esperando aqui nessa mega inauguração amanhã no sábado, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, centro, vai para intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, fica aqui! Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade.